Presidente da Comissão de Saúde do Parlamento, o deputado Neody Sareta usou a tribuna para destacar a importância do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem. O foco principal é o combate ao câncer de próstata e o estímulo ao diagnóstico precoce. A próstata é uma glândula no aparelho reprodutor masculino com a função principal de produzir o esperma. O câncer de próstata é quando as células desse órgão começam a se multiplicar de forma desordenada. A doença no início não apresenta nenhum sintoma, por isso é importante a realização de exames de toque e de sangue periódicos. Assim, será possível fazer o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura. O câncer de próstata é o segundo câncer de maior incidência no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. E quanto antes detectado, maior as chances de de fato ser curado e o seu tratamento. Por isso, o Novembro Azul é dedicado à saúde do homem, aos esclarecimentos. Assim como nós tivemos outubro rosa, que foi tão importante, que marcou tanto as questões relacionadas à saúde da mulher e especialmente o câncer de mama. No caso agora de novembro, todas as ações devem ser no sentido da divulgação, da prevenção, dos exames. Nós também, na condição de presidente da Comissão de Saúde, vamos estar promovendo ações e eventos nesse sentido.